e ilustres amigos do canal tudo bem no vídeo de hoje falaremos sobre os prefixados tenho reparado aqui no canal e também aqui no nosso grupo do telegram aqui embaixo algumas pessoas me acionando inclusive no privado preocupadas com prejuízo ou suposto prejuízo no tesouro prefixado então eu vou esclarecer alguns pontos algumas referências para que você não tenha prejuízo nesse título e também vou lhe mostrar e reavaliar até quanto o tesouro prefixado te protege da inflação por isso eu já te convido inscreva-se aí no nosso canal coloque aí inscrever-se e ative aquele famoso sino da notificação porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento e aqui diariamente trazemos um vídeo novo para você então vamos lá esse tipo de vídeo é mais para esclarecer dúvidas que nós estamos tendo no comentário e tentar ajudar você aqui do canal que comprou um prefixado então você tá na dúvida no prefixado é melhor taxa é melhor preço vale a pena vender nós vamos dar um apanhado preço no geral então você verifica aqui que no mês de janeiro a taxa continua subindo nessa data que eu gravo vídeo tá aqui ó 1169 ela fechou no dia 10 de janeiro 1169 para o pré-fixado essa aqui são as taxas de fechamento como você já sabe e aqui para o 2026 1151 então 1169 e 1151 são as referências que você tem que ter para esse tipo de título na abertura do dia de hoje que é o dia 11 nós já temos a taxa mais subindo ainda 11,76 ou seja fechou no dia 10 1169 e já abriu 1176 e ela já começa a se aproximar do parâmetro que eu estou fora do pré-fixado tenho como um parâmetro interessante se você quer saber quais são os parâmetros e porque eu tenho esse parâmetro para mim assista esse vídeo aqui do canal que você vai entender perfeitamente bom primeiro vamos falar aqui o seguinte é bom que você entenda porque as taxas estão subindo elas estão subindo porque nós estamos tendo agora uma mudança global na economia nós estamos tendo em todos os países do mundo uma inflação elevada e os bancos centrais estão subindo as taxas de juros em todos os países isso faz com que principalmente nos países em desenvolvimento nós tenhamos taxas de juros ainda mais elevadas e acabam puxando aqui os pré-fixados também então muito bem primeira informação que eu quero trazer para você é você que comprou um título pré-fixado qual é a referência que você tem que ter agora o tesouro não está disponibilizando as datas desde o dia 30 do 12 ele não disponibiliza nem a taxa e nem o preço então essas dados que você vê a partir do dia 30 de 12 são os dados então de fechamento ou seja o tesouro disponibiliza dois bancos de dados um banco de dados é esse gráfico que você verifica aqui ó essas são taxas de fechamento e o outro são as taxas de abertura que são essas planilhas aqui embaixo e que eu trago sempre para você então eu substituir esses valores dá uma diferença sim mas é uma pequena diferença então só para que você entenda o pré-fixado atualmente o melhor quartil está entre 10 e 22 nós temos aqui e 12,84 que taxas são essas são as taxas que eu pego desde 2021 até esse início de 22 então as 25 melhores taxas estão nesse quartil 12 84 as taxas variaram ao longo de todo o período então você veja aqui no dia 7 foi 11 40 só que agora nós já estamos com uma taxa ainda melhor para esse prefixado 2024 repara aqui comigo que a taxa está em 11,76 muito bem mas o que eu quero trazer para você aqui não são essas taxas e sim uma dúvida a respeito então de comprar com uma taxa aqui que essa taxa varia vale a pena você comprar um preço bom uma taxa boa qual é o referencial melhor para você se atentar com relação aos títulos pré-fixados então vamos lá se nós pegamos aqui por exemplo pré-fixado 2026 você já sabe aqui na planilha que toda vez que a cor está vermelha são as 25% piores taxas ou preços à medida que ele entra na cor amarela e veja nós atualizamos isso semanalmente significa que entra na faixa intermediária são os 50% preços e taxas intermediários e depois você vê que ele entra na cor amarela fica um bom período vez por outra volta para a cor vermelha e aí começa a entrar então a cor verde que indicam então as melhores oportunidades então preste bastante atenção aqui agora deixa aí aquele super like porque agora eu vou detalhar as informações do pré-fixado que provavelmente você deve estar com alguma dúvida aqui agora se você está com a dúvida mesmo aqui onde investir no tesouro direto em 2022 eu sugiro você assistir esse vídeo aqui do nosso canal que eu mostro uma estratégia básica e interessante não é indicação é para que você possa refletir se ela realmente está adequada ao seu perfil veja aqui o pré-fixado sempre aguarda isso sempre vai valer mil reais na data de vencimento seja o 2024 seja 2026 enfim todo o pré-fixado vale mil reais no vencimento e aí você sabe que o vencimento de cada um é numa data certa então eu quero trazer aqui para você algumas situações que aconteceram por exemplo aqui ó veja que no dia 9 de setembro a taxa chegou a 10 e 54 e depois do dia 28 do 12 essa mesma taxa se repetiu vou pegar aqui para você para que você entenda que essa que é a nossa planilha 28 do 12 vou até ocultar os demais valores para ficar mais fácil essa visualização aqui nessa planilha e aí você vai acompanhar esses dados muito bem então dia 9 do 9 foi isso no dia 22 do 12 nós também tivemos a mesma taxa do dia 13 do 9 e aí valeria a pena ter comprado lá ou comprado agora presta atenção agora no que eu vou te falar o pré-fixado é um título que ele só tem como referência a taxa dele ou seja a relação é direta com o preço a taxa vai subindo o preço vai caindo então repara quem comprou no dia 9 de setembro pegou a 10 e 54 e no dia 28 eu trago aqui para você tá essa linha aqui ó também os mesmos 10 e 54 só que o preço variou veja aqui ó então nós tivemos a mesma taxa e preço diferente você prefere taxa ou prefere preço em que você foca mais para poder fazer sua compra veja que interessante o preço variou só que ele variou para onde subindo mesmo mantendo a taxa porque é o valor do dinheiro no tempo quando você deixa lá o seu recurso por mais tempo no tesouro direto nós temos o efeito dos juros compostos a cada dia que vai passando os juros compostos vão fazendo efeito então em que pese serem as mesmas taxas no dia 9 do 9 alguém pagou R$ 649,56 e no dia 28 do 12 alguém pagou R$ 669,23 ou seja R$ 20 aproximadamente aqui mais alto e qual é o melhor então veja o preço variou então três por cento em três meses e meio aproximadamente três por cento o que valeria mais a pena se você tá interessado aí em olhar para o investimento em si você deve tomar bastante cuidado com relação a taxa na minha visão no longo prazo o preço é mais interessante porque aqui você vê claramente que ele valorizou três por cento em apenas aqui quase três meses e meio vamos arredondando aqui que você vai verificar que é um quarto de ano então veja mesmo pegando a mesma taxa e as taxas vão variando o preço foi aumentando teve então um ganho aqui nessa segunda situação dessa situação e no dia 22 do 12 nós tivemos a situação semelhante saiu de 13 do 9 saiu a 10 e 38 e aqui no dia 22 do 12 foi o mesmo preço foi a mesma taxa perdão veja o que aconteceu o preço saiu de 654 para 671 veja que novamente quase aproximadamente 20 reais o ganho nesse caso aqui foi de dois vírgula setenta por cento então se você está interessado realmente aqui em olhar para o longo prazo com toda certeza é melhor você olhar sempre para o preço baixo porque porque na medida que o tempo vai passando os juros compostos vão tendo um efeito maior sobre o preço do seu título então grava isso se você tá de olho nessas informações é importante e a segunda pergunta que eu vejo muito aqui no nosso canal é ok nós temos preços agora qual é a melhor oportunidade veja as melhores oportunidades eu sempre trago aqui o quartil só que agora eu vou começar a trazer pra vocês também as 10 melhores oportunidades do ano ou seja os 10 por cento melhores tanto em termos de taxa quanto em termos de preço para que você entenda a onde estão essas oportunidades por exemplo agora eu fiz aqui um cálculo se nós tivéssemos parado aqui no dia sete do onze as dez por cento melhores oportunidades desse título estariam entre onze meia dois e doze meia oito onze meia dois aonde que nós já estamos agora onze sete meia então veja olhando os últimos doze meses nós já estamos nas dez por cento melhores taxas do ano a respeito desse título em termos de preço como que está está aqui ó meia zero oito a meia três cinco vamos verificar o preço dele aqui então é aqui ó meia quatro nove meia quatro nove porque seu ipc a dois mil e cinquenta e seis então você veja meia quatro nove ele ainda não está nos dez por cento melhores só que veja e aí você prefere dez por cento melhor de taxa ou de preço eu particularmente prefiro comprar um preço bem baixinho ainda que a taxa não seja excepcional porque vai ser muito difícil você pegar as melhores oportunidades ou seja o melhor preço ea melhor taxa tá respondido aí deixa aí aquele seu super like que nós vamos para a parte final aqui desse vídeo só que antes eu não poderia deixar de indicar esse vídeo com as melhores oportunidades no mercado secundário temos lá pré fixado acima de 13 e temos também ipc acima de seis por cento mais os juros que você tem aliás os juros não a inflação né tesouro ipc a assista que você vai saber essas informações bom uma última dúvida que é muito comum aqui também no canal é devo vender estou com prejuízo respondi só essa semana três pessoas que compraram mal tesouro pré fixado numa taxa ruim e estão com dúvida aqui se você está com dúvida eu vou já te mostrar logo de cara o histórico de preços e taxas desse título ao longo de todo o histórico de o que está nos mostrando aqui você vai vir aqui histórico de preços e taxas e vai ver que esse título variou muito aliás o pré fixado vem variando muito muita gente dessas três pessoas todas compraram abaixo de sete por cento veja que como o título subiu muito chegou aqui a quase três chegou a 1261 estão no prejuízo e aí perguntar é hora de vender é hora de comprar o que eu faço da minha vida então vamos lá se você comprou um valor bem baixo observe isso aqui quanto que o tesouro pré fixado protege o seu recurso da inflação eu já falei isso em outros vídeos e vou atualizar agora nesse repara comigo peguei como referência os títulos as taxas de fechamento 1169 do pré fixado em 10 de janeiro e no pré fixado 2026 11,43 essas são as duas referências o pré fixado 24 vai vencer em primeiro do sete de 2024 ou seja aproximadamente aqui dois anos e meio e o 26 vai vencer só em janeiro de 2026 pouco menos aqui de quatro anos aproximadamente quatro anos bom para você entender esse cálculo eu preciso te trazer essa referência a inflação média histórica dos últimos dez anos inflação nós estamos falando aqui do brasil vai gerar em torno de 5,90 e poucos por cento eu arredondo para seis para facilitar mas o número correto seria esse bom o que as expectativas de mercado estão dizendo fechou agora o IPCA de dois mil e vinte e um em dez 05 o boletim focos que saiu recentemente está prevendo dois mil e vinte e dois cinco por cento vinte e três três e trinta e seis e vinte e quatro três por cento é bem verdade que esses números se alteram a cada semana mas você vê que a média já aumentou já está em cinco e trinta e seis porque dois mil e vinte um subiu muito então aqui ó você tem como referência as duas inflações e aqui que eu quero trazer um cálculo simples que você pode fazer aí você se você precisar eu disponibilizo essa planilha no nosso grupo do telegram mas você pode fazer ela sem qualquer dúvida você comprou um título por exemplo vamos pegar que você pegou aí esse título por exemplo a seis por cento vou até passar aqui para essa planilha de baixo vai ser mais fácil de você entender suponha que você comprou um prefixado tá aqui ó a seis vírgula cinco por cento ou a sete ou a sete e meio repare nessas referências que eu trago aqui para você que comprou eu vou de meio e meio seis e meio sete sete e meio oito oito e meio quanto que esse título te protege da inflação aqui embaixo você já tem as informações de quanto que ele te protege com base na taxa b3 já de zero vinte então veja qual é o cálculo que você tem que fazer aqui para você descobrir isso você pega a taxa que você pegou do título por exemplo seis vírgula cinco e aí você vai multiplicar então porque que você vai ter que multiplicar porque você vai ter que descontar o imposto de renda que você vai pagar se levar até o vencimento então você vai multiplicar por zero vírgula oitenta e cinco que a retirada do imposto de renda e depois o que você vai ter que fazer aqui você vai subtrair de zero vírgula vinte que a taxa b3 que nós temos e aí você vai chegar nessa taxa por exemplo seis vírgula cinco prefixado te protege de uma inflação aproximada 533 aqui tá dando cinco trinta e dois cinco se nós abríssemos essa casa aqui você já verifica que ela volta para aquele valor lá 5325 fizemos só o arredondamento então aqui você já sabe quanto que te protegeria e você já tem aqui no alto qual é a referência de inflação então a referência de inflação se trabalha pode trabalhar entre cinco e meio e seis por cento você que comprou um prefixado então a seis e meio a inflação estaria aí suportada até cinco vírgula três você que pegou um prefixado a sete por cento já te protege a cinco e setenta e cinco você que pegou a sete meio para cima dificilmente a inflação nesses períodos todos vai ficar acima desse valor eu diria que de sete meio para cima você estaria protegido da inflação sem qualquer tipo de problema sem qualquer tipo de chateação agora se você quer fazer o cálculo inverso como é que você sabe então partindo da inflação quanto é que você teria de prefixado então você quer fazer um cálculo ou um cálculo inverso por exemplo se você tivesse pego essa taxa da data do dia 10 vamos pegar essa taxa aqui do prefixado 2026 quanto que ele protege você da inflação o cálculo é muito parecido só que você vai ver que dá para fazer também nessa calculadora simples tem também essa planilha que eu posso disponibilizar para você então vamos lá se você pegou então aqui um título de onze vírgula quarenta e três olha como é como cálculo é simplório você vai pegar então a inflação que você estima então por exemplo se eu pegar aqui essa inflação que eu estou estimando de seis por cento o prefixado me protege então valor do prefixado sete vírgula vinte e seis me protegeria dessa inflação que eu considero que é uma inflação média seis por cento o prefixado sete vírgula vinte e seis já protege se você conseguir um prefixado nessas taxas aqui e eles tendem a subir veja que eu estou sendo conservador um prefixado de onze vírgula quarenta e dois ele te protege da inflação média de nove cinquenta e quatro não é em todo o período é a inflação média de nove cinquenta e quatro quatro em dois mil e vinte e dois nove cinquenta e quatro em vinte e três nove cinquenta e quatro até o meio de dois mil e vinte e quatro proporcionalmente falando então veja que é muito muito pouco provável que a inflação chegue nesses valores pelo histórico que nós temos aqui no nosso país e qual é o cálculo que você vai fazer bom o cálculo tá aqui na planilha também é muito simples o que que nós temos que fazer pegar essa taxa que nós temos então então vamos pegar aqui a taxa da opa a taxa da inflação para que você entenda o cálculo inverso que a gente vai fazer vou diminuir aqui e o cálculo é muito simples você vai pegar então nove vírgula cinquenta e quatro por cento por exemplo que a inflação aliás vão pegar com seis por cento que aqui eu projeto seis por cento você vai então dividir por quanto você vai dividir aqui por zero vírgula oitenta e cinco que é esse carro que nós estamos fazendo aqui e vai depois somar somar com quanto com a taxa de três zero vírgula dois e você chega aqui ó sete vírgula vinte e cinco que aproximadamente essa mesma taxa sete vírgula vinte e seis novamente se abrir umas casas decimais é o mesmo valor então aqui você já sabe quais são os parâmetros para você não perder dinheiro no tesouro direto tanto partindo do cálculo da inflação quando partindo do cálculo prefixado e aí você gostou desse vídeo você sabia agora como como não perder dinheiro daqui para frente deixa aí então o seu super like e ajude aí o nosso canal compartilhando esse vídeo eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus que você aproveite o tempo com a sua família e que nunca mais perta dinheiro no tesouro prefixado um abraço e até o próximo vídeo